Falei, galera, que antes foi o Lucas, gostamos para mais um vidro e eu estou lutando de gramados para brilho. E eu comprei que eles podem ir mais uma coisa, que é segredo. Só vou mostrar para chegar no Brasil. Gostamos. Boa noite. Boa noite. Não está feitando. Não está feitando. Não, não. Não, não. O que é que eu acho que eu tenho que ir ao super céu? Não sei como. Eu tenho muitas gemas. Vamos dizer que eu tenho 2.800 gemas. Eu brilho o meu alcanço. Eu quero te servir para o caixão. Então, sei como que eu faço. O que eu tenho que ir ao super céu? Eu tenho que mostrar. É fácil. Vamos chegar no Brasil. Se eu não quiser até eu não pegar. O que é que eu tenho que ir ao super céu? É fácil e não. Vamos chegar no Brasil e eu vou mostrar. Olha! Eu peguei um tepede muito mal Esquimilho 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 Mas é que eu estou viajando Eu estou me assombando Eu não estou no chave Esquimilho 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 Energia Mais de 10% Energia Esquimilho Duração No fogo Mais de 10% Esquimilho E uma carta Dando de veneno O que é bom Então Agora vamos mostrar Esquimilho Eu estou nesta O que? É de graça É de que eu tenho que comprar 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil Peço 10 mil Eu não compro Porque? Porque é melhor você Pegar esse ovo Esse ovo Vocês estão vendo? O ovo O ovo A cor de uva O ovo O ovo O ovo O ovo O ovo A cor da uva O ovo vai cair, né? Vai cair pra lá A cor da uva O o ovo Meu, faz joinha 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 Ou se deixa jogar se você faz joinha Deixa seu like O o o ovo Depois ficarei I'm notрывand Terminal o vídeo O o ovo Mãe como é a mesma A cor da uva U o o ovo Enrola O o o o o o o o Eu quero pintar de novo Não é uma coisa que eu estou morrendo Então Vale mais Pense com o pé O ovo Esqueça o nosso Sério que você está gravando dentro do carro? Estou Nossa, filho Posso tomar Ô mãe, o Lucas está gravando No canal dele Também Não, oi Quanto inscritos você tem? Não me lembro 11 ou 12 10, tudo fake, virado Continuando a câmera Você está fazendo a 10 aí Dois Dois Ai, estou Estou jogando uma partida Hoje tem música Mais de oito mil gemas Quero dinheiros Oito mil e oito Eu só tenho tipo Ai Eu só tenho isso Que é 40 mil Quanto é meu louco Quanto é meu de um chinelo Por uma vez Ai Alیک Quanto é pouco Inranchsea Uma pottery É Enchimate Em Um Que Ac hatred Hicans É ע E eu estou em busca, também não chego, ideia de custar 200 mil reais. Nossa, muito demais! Mais um cheiro. Eu amo isso. Muito. Oh! Oh! Ok. 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 Agora vai ser com poucos minutos. Assim. O que está fazendo? Anel. Não. 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 Você está pronto? Vem. Ah! Meu, meu. Pai! Não. Um. 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 Você não ia provocar? Quase! O que você quer? Estou pensando na direita Como assim? Tiara? Tira a barra Tira a barlla Tira Inscreva-se Ah, ah, ah Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah CIDADE NO BRASIL E aí Vamos lá, vamos lá Se não, a última vez que eu já deixei me matado, cadê? 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 Ai, que mal! Meu Deus! Tem um dragão aqui! Tem umas quebrou na cabeça. Ele precisa ser ele para matar. Eu vou ter um ataque. Eu vou andar com ele. Ai, ele me mordeu. Isso é mentira. Mentira isso, cara. Ele me mordeu. Eu vou morrer. Eu quero morrer. É morrer. É morrer. 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 Eu vou morrer. Bolver. Vou morrer. Seguro vídeo para o Kitscreen e beijos, fui até se inscrevam e deixem o like.